Música E fala aí, galerinha, fala que é a marca do canal, colmeirinha, olha que tem um colmeirinha ali, ó. E galera, fazendo um vídeo aqui, né, vou dar uma volta aqui, uma puxada com o meu curió, né, esse curió também era, era né, mas não é mais, ele era manso, assim que ele chegou era bem mais manso do que agora, né, onde eu saí eu com ele, dá uns cantinhos, vamos pendurar, dá uns cantos, depois começou a aumentar os passarinhos aqui em casa, né, e parei mais de sair o curió, deixei só ele pendurado em casa, E parei de sair, aí, ó galera, tem dois ninho, tem um ninho de rolinho aqui, tem um ninho de um, tinha um gurinho que eu não esqueci o nome, eu vou depois fazer o vídeo pra vocês. Tem um ninho do belga aqui, né, eu botei os belga lá, dentro da garagem lá, bem lá dentro lá, no escuro lá, pra ela ficar calma lá, chocando lá, né. A galera só tá deitando de dia, a noite não tá deitando não. E galera, vou mandar um salve aí, né, um salve pra Manoel Games T, pra David Souza, pra Davi Feitosa, pra Gerival, Gerival do Silva, e pra Pássaro e Cantos, e pra Diego, Diego, Givigano, Givagano, me enroguei aqui, cara, pra Diego, Givagano, ele é um cara aqui, né, um velho do canal aí, ele sempre aqui tá dando um like nos vídeos, ele sempre tá comentando nos vídeos que eu vejo aqui, né, ele é bem de lá, quando a gente era mil inscritos, né, hoje graças a Deus a gente tá com oito mil inscritos, eu tenho que agradecer muito a vocês, e um salve, galera, pra Luiz Fernando, o que fez aí em todo o nosso canal aí, né, ficou top demais, pelo menos no meu ver, né, ficou top, ficou linda, e galera, vou dar uma volta aí na praça aí, vou mostrar pra vocês aqui, o canário belga aqui, né, eu não sei se ela não tá deitada no ninho agora, que eu botei, limpei tudo, botei ração, e ela põe a dor de cantando, aqui, é um lugar onde eu botei ela, na garagem aqui, meu avô, tá aí, agora ela não tá deitada no ninho, ó o ninho dela aí, vocês já viram lá na comunidade, lá, postei uma foto aí, do ninho que ela fez, ó ela aí, essa vermelha aí, eu vou não dar uma volta com o Curióga, né, deixei ele sair quietinho aí, do canto dele, eu botei aqui, galera, por ser um lugar bem menos movimentado, um lugar recanteado, no escuro, né, fica melhor pra eles aí, do que na onde ele estava, e vamos que vamos, né, galera, vamos com o nosso Curióga, ó, tá cheio de pacapinha ali, véi, cheio mesmo, assim, com minha mãe desocupada, a gente arrumou uma pedra aqui, aí, chamando aí, ó, entende, galera, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, né, inscreva na notificação, galera, não importa o passarinho bravo, né, o que não importa é que tem que sair com ele, véi, sair pra poder escorriar, dar uns cantos, até corrido, mas dar uns cantos, assim, onde a gente colocar, porque se passarinho era assim, começou dando os cantos corridos, depois ficou melhor, agora parou de vez, ó, a câmera deu uma bugada, ele tá aqui, ó, no campo, ó, é que eu gosto de trazer meus passarinhos, de frente ao campo, tá aí, chamando, né, e a raponga tá cantando, daqui da polviva, assim, a minha like canta alto, e, galera, vou finalizar o vídeo por aqui, se inscreva no canal, se gostou, deixe seu like, ative a notificação, se não gostou, deixa de deslike, comenta aí, o vídeo que você está achando do vídeo, e foi, o vídeo que você está achando do vídeo,